E aí, amigos? Então, mal? Eu, na verdade, só tô continuando o vídeo que eu estava fazendo agora. Bom, agora eu vou falar sobre fazer aula na autoescola japonesa. Por que eu fiz aula na autoescola japonesa? Não é só porque eu dirigi pouco no Brasil. No Brasil eu tirei carta e dirigi meia dúzia de vezes lá. Então, não é só por falta de experiência que eu fiz aula. É porque aqui no Japão a prova é relativamente simples. O trajeto é simples. Vocês vão ver, eu vou mostrar o mapa aqui. E não vai mudar muito de um lugar para o outro. É basicamente uma volta que você dá de carro ali, não tem segredo. Mas eles pegam pequeninos detalhes para você reprovar. E é muito fácil reprovar. Então, eu vou dar algumas dicas aqui e eu vou falar por que é importante a autoescola. Na autoescola, se você quiser fazer aula, você vai levar... Eu levei os mesmos documentos que eu levei para a delegacia porque eu queria garantir. Não queria ter que ficar voltando para casa, né? Então, eu cheguei lá, levei os mesmos documentos e você tem que ter marcado a sua prova para você conseguir fazer aula. Você tem que ter o envelope da delegacia para você conseguir fazer aula. Daí, você vai chegar lá, vai apresentar os documentos, leva tudo para garantir, não custa nada. E aí, você vai escolher quantas aulas você quer fazer. E eu fiz quatro. Eu ia fazer duas, três aulas. Mas dava para fazer duas em um dia e duas em outro, que é uma hora, né? Cada aula. Então, eu fiz quatro para garantir. O preço de cada aula, não estou lembrando direito. Eu acho que era 4 mil ienes, alguma coisa assim. Mas tem uma taxa de doação obrigatória. Doação obrigatória. Que você tem que pagar para a criança de escola. Eu não entendi direito, porque eu fui sem tradutor, então... Não entendi direito. Mas só sei que tudo... As quatro aulas ficou 30 mil ienes, porque era 10 mil de doação. E aí, eu marquei duas aulas em um dia, duas aulas em outro. Dá para fazer à noite também. Eu fiz até das seis e meia às oito e meia da noite. E aí, você chega lá para fazer a sua aulinha. Eles vão chamar seu nome e você tem que estar na hora exata. Você não pode chegar um minuto atrasado. Você chega um minuto atrasado, você paga uma taxa de multa e você perde a sua aula e tem que marcar para outro dia. Não chega atrasado. Eu cheguei e isso aconteceu. Eu fiquei muito puta, porque eu saí mais cedo do trabalho só para isso. Tá. Aí, é só uma hora, basicamente. O instrutor vai ficar te falando, te explicando essas coisas que eu já falei. Onde você tem que entrar. Ele vai te dar o mapa. Ele vai treinar com você tudo. Só que lembra. Tudo vai variar de carro. O carro da autoescola, pelo menos para mim, era muito fácil de dirigir. Muito fácil. Então, era muito fácil fazer o S e o L com aquele carro. Eu fazia rápido. Eu fazia calma, tranquila. Não errei nenhuma vez, nem perto de errar. E eu fiz com o carro do meu pai também, numa pista que tem aqui perto. Foi tranquilo. Mas, na hora da prova, é tudo diferente. O carro é diferente. Você está nervoso. Tem um instrutor ali. E é só aquela chance para aquele dia. Então, é um pouco diferente. Por isso que é importante você treinar para ficar tudo mais natural para você, sabe? Se você chega direto lá na pista sem saber o que fazer. Ah, eu ouvi falar que tem que fazer tal coisa. Meu, você vai ficar perdendo dinheiro, sabe? E, bom, o dinheiro é seu, né? Tem também brasileiros que ensinam. Lá em Uata tem alguns que ensinam que é onde tem a pista, né? Eles cobrem, eu acho que 2 mil. Não? Mais? 5 mil? Desculpa. Eu não sei que eu não fiz aula com eles. Mas tem brasileiros que ensinam lá em Uata. E aí, para alugar a pista por uma hora, acho que é 2 mil ienes. E aí tem o valor para pagar o professor lá brasileiro, né? Não lembro se é 5, 6 mil. Agora eu não lembro. Mas aí você pode fazer isso também, porque eles dão as dicas. Né? Eles... É quase a mesma coisa, eu acho. E ir lá com o seu próprio carro. Que, geralmente, né? Que você treina. E aí, na autoescola, você terminou suas aulas. Tipo, se você quiser fazer mais, você marca mais. Paga de novo. Se você não quiser, ok, tchau. E é isso. No Minkill Center de Shizuoka, o trajeto é esse aqui que eu vou mostrar. Ele vai variar, eu acho, né? De um para o outro. Mas é só isso aqui que eu tenho para mostrar. Então, infelizmente, eu não sei exatamente como que é o trajeto em outros lugares. Não vou frisar muito esse trajeto. Se vocês quiserem, eu posso depois fazer um vídeo falando exatamente dele. Mas é só para vocês entenderem como é simples, tá? Basicamente, você vai sair daqui, que é o lugar que vai estar o número lá, a plaquinha, que depois você vai parar lá também. Você vai sair e primeiro ele deixa você dar uma volta completa na pista para você sentir o carro. E aí não vai contar ponto nenhum essa volta. Você vai dar uma volta e tal, e volta para o lugar que você estava. E aí você sai de novo e começa a contar a prova. Tá aí, você vai sair, vai dar uma volta, tá? Aí depois você vai sair de novo aqui. E aqui você precisa dar, eu acho que é 50 km por hora. Eu não sei se isso varia de uma autoescola, de uma autoescola não, de um Detran entre aços para o outro. Mas aqui você tem que dar 50 km por hora. Chegando aqui, você tem que frear duas vezes, tipo, duas pisadas fortes no freio aqui. Você faz a curva suave, aqui tem uma pista de pedestre, tem que passar devagar, não pode parar. E aí você começa a sua prova. Você vem para cá, vira aqui, entra aqui, entra aqui, sobe e começa o S. O S é um ponto importante, daqui a pouco eu falo do S. Vai fazer o S, saiu, não tem nenhum segredo, vem aqui. E vai fazer o L, outro ponto importante. Fez o L, saiu, vem e acabou a sua prova. Simples, né? Nossa, como é que o pessoal reprova? Então, vou explicar por que o pessoal reprova. Uma coisa que é muito importante aqui no Japão é Kakuni. Que é você fazer a checagem dos pontos importantes do carro antes de fazer qualquer movimento. Antes de você dar a seta, por exemplo, você deu a seta para virar para a direita. Antes de dar a seta, você tem que olhar. Depois que você deu a seta e que você vai entrar, você tem que olhar. E quando você está entrando, você tem que olhar. Então, eles têm tipo uma regra, uma ordem que eles esperam que você siga para fazer essa checagem ao redor do carro enquanto você está dirigindo, enquanto você está fazendo movimentos. Porque essa questão da segurança, de ter certeza quando você for entrar para não causar um acidente é muito importante aqui. Muito importante. Então, o que o pessoal mais reprova não é nem no S e o L. O S e o L geralmente não é o que o pessoal reprova. é Kakuni. Antes de você entrar, por exemplo, você vai fazer uma curva para a direita. É uma curva não, você vai entrar na direita, na rua para a direita. Antes de você dar a seta, você tem que olhar em todos os retrovisores e virar a cabeça para trás, para você ver se não está vindo uma bicicleta, uma moto, uma pessoa aqui. Mesmo que na pista não tenha ninguém, só tenha você, você tem que olhar para trás igual um besta mesmo, você tem que olhar. E aí, você dá a seta, olha tudo de novo, olha todos os retrovisores de novo, vira a cabeça de novo e entra. Outro detalhe importante aqui é que eles querem que você cole na faixa, na linha que tem ali do lado, para você fazer as curvas. E foi aí que eu reprovei uma das vezes. Você tem que seguir... Aqui está a curva. Você tem que estar aqui, ó... Essa é a linha. O pneu tem que estar praticamente em cima, bem pertinho da linha e fazer a curva junto. Quando você vai fazer isso, as chances do pneu de trás cair, na hora que você vira, cair assim, dar uma tombadinha, né? Descer. São enormes. E é isso, eu reprova e foi isso que fez eu reprovar uma vez. Eu fiz tudo perfeito e o pneu deu essa descida. Eu reprovei, a outra vez eu reprovei no S. Que se você não assistiu o meu outro vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui, sobre o vlog, vocês vão ver... Dá para ver um pouquinho como que é o S e ele é muito estreito. E o carro lá é aquele Accela. Não sei se vocês sabem qual que é, da Mazda. É um carro muito grande e a frente dele a visibilidade é terrível. Então, isso é onde eu fiz, tá? Então, tem que tomar cuidado com esses pequenos detalhes. Por isso que eu acho importante fazer aula, porque cada ponto desse mapa, eles te explicam como que você tem que fazer. O momento certo que você tem que dar a seta. 30 metros antes de entrar, você tem que dar a primeira seta. É bastante, eu sei, mas é assim. E cada pontinho, cada pegadinha, a velocidade que você tem que passar em cada lugar, o lugar que você tem que olhar, exatamente cada detalhe eles te explicam na autoescola. Por isso que a maioria dos brasileiros reprova 5, 7, 10 vezes aqui. Mesmo tendo carta no Brasil. Porque não tem vergonha ou tem, ou acha, não admite esse negócio de ter que fazer aula, sendo que dirigia no Brasil. Eu não tenho vergonha nenhuma. Fiz aula e passei na terceira vez. Não fiquei gastando um rio de dinheiro e faltando no trabalho. Então, eu fiz aula e faria de novo. Porque eu acho que burrice não é fazer aula. É não fazer aula e ficar reprovando um monte de vez lá. Então, outro detalhe. Se você acha que eu reprovei muito, é que você não conhece os casos aqui. Tem gente aqui que dirigia no Brasil há muitos anos, homem, mulher, muitos anos, muitos anos. E reprovou, tipo, 5, 10 vezes. Então, parece simples, mas tem detalhes que são importantes, que você não fizer, você perde o ponto. E por eles, você pode ir 40 vezes lá. Enquanto você não fizer certo, eles não vão te passar. Tudo tem que ser com todo o cuidado do mundo, com toda a atenção do mundo. Você tem que mostrar que você está, assim, muito atento. Quando você for entrar no carro, fala Yoroshiku onegaishimasu, pelo amor de Deus. Cumprimenta o instrutor. Fala onegaishimasu na hora que for começar. Seja educado e fala alto. Não fala pra dentro. Quando o instrutor fala, ah, agora você vai virar até o lugar, fala hi, alto. Não faz assim, ou não fica mudo. Dá atenção, se comunica. Não faz pergunta também. Mas, tipo, sempre que o instrutor falar alguma coisa, você fala hi, que você entendeu. Quando acabar a prova, reprovou ou não reprovou, não importa. Fala arigatou gozaimasu, fala shitsureishimasu pra sair. Tipo, seja bem educado, mostre que você está muito interessado, que você está se esforçando, mesmo que você não passe na primeira vez, tá? É importante, porque o japonês, presta atenção nessas pequenas coisas, sabe? Esse jeito tão largado de brasileiro, ah, eu sou foda, ah, eu consigo, ah, eu sou piloto, não vai funcionar lá. Você tem que ser humilde, você tem que ser educado e fazer certinho. Não importa a sua experiência dirigindo, tem que fazer do jeito que eles quiserem, tá bom? Então, esse foi o vídeo sobre, basicamente, como que é pra fazer aula na alta escola. E não se esqueça de conferir os vídeos sobre isso, porque se você está interessado no assunto, é bom você ver todos os vídeos que está um complementando o outro. Tem o vlog do dia que eu fui, tem o vídeo sobre como faz a documentação, pra você dar entrada em tudo. Esse vídeo aqui é sobre a alta escola e o próximo vídeo é sobre o dia da prova, como que é. Então, é bom você assistir todos, tá? Vou deixar linkado aqui os que já estão postados e nos cards. Então, é isso. Vou terminar aqui, gravar o próximo já. Não se esqueçam de assistir, tá bom? Beijo, tchau!